Aí pessoal, olha o tamanho da tabarana, dá uma olhada nisso aqui, pesada, deve ter uns 3 kg, 56 centímetros, vamos fazer aqui o correto né, vamos fazer o correto. Olha o tamanho da tabarana, olha o tamanho da tabarana. Valeu! Galera, para quem não acredita, esqueci hoje a minha rega, mas dá uma olhada, esticadinha, 56 centímetros a tabarana, o tamanho disso aqui. Vai, pitela, pitela, cadê o repouso dela? Olha lá rapaziada, olha o Lela aqui ó, pegou mais uma. Grande hein? Essa tá bonita. Tá bem fisgada, tá bem fisgada. Olha que pitela. Tá fechada hein? Tá fechada. Tá fechada. Tá na mão. da alicate e ela ganhou o tamanho caramba mais uma mais uma capô e aí a bitela bitela olha pula tem que ser pra tirar bonita olha bonita e aí 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 e aí